A, beat do necklace, brindo necklace, número sobe, mantém o pique, número sobe, mantém o pique É o piquezinho do CH Polatina, Polatina, terra do faixa preta Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xereca piscando Vai ser a dose, então rebola, lá te dá o que tu gosta, basta aceitar a proposta Mete a mão, que ela é minha dona Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xereca piscando Quero ver 6x, então rebola, lá te dá o que tu gosta, basta aceitar a proposta Mete a mão, que ela é minha dona, não vou se tomar do rio Tô na foda, é sempre assim, mas eu vou ter que manter daqui Vai ser H, vai ser H, vai ser H Mas vai que eu me mate, mesmo se fosse a pude que eu vou sem que fiz Cada vez é difícil, mas eu sigo frio, assim que eu controlo tudo O dinheiro e a grana estão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela, que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Eu sei, eu frontejo a família e os amigos, porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu toma um susto Quando esse branozinho é maluco Gasta dinheiro com o trap, você tá como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca, dinâmica, mas eu te ensino com o meu trap sujo Joga, eu sinto em cima da minha cara, que eu vou te mostrar quem é o mais Polatina, Polatina, terra do faixa preta Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xereca piscando Vai ser a dose, então rebola, lá te dá o que tu gosta, basta aceitar a proposta Não mete a mão, que ela é minha dona Nós é o cara do momento, não é lança perfume, é xereca piscando Vai ser x, então rebola, lá te dá o que tu gosta, basta aceitar a proposta Não mete a mão, que ela é minha dona Não consigo mais dormir, eu tô na foto é sempre assim Mas eu vou ter que manter daqui Vai ser H, vai ser H A noite é difícil, mas eu sinto frio, é assim que eu controlo tudo O dinheiro e a ganga estão na minha volta, eu não posso ficar maluco O menor de favela que veio da guerra, querendo ganhar o mundo Eu quero proteger a família e os amigos, porque o diabo é sujo Quando tu ouve, tu toma um susto, quando esse menorzinho é maluco Gasta dinheiro com o trap, você tá como se isso fosse tudo Tava fazendo fofoca, dinâmica, mas eu te ensino com o meu trap sujo Não dá você antecipada na cara, que eu vou te mostrar quem é o mais fruto Quero que o R10 o pinta lança mais uma, tem certeza, vai se apaixonar